CDN Campo Grande, oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC, Unimed Campo Grande, cuidar de você, esse é o plano. Música Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho, mas eu vim de lá, pequenininho, alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Sempre fui obediente, mas não pude resistir, foi numa roda de samba que juntei-me aos bambas pra me distrair. E quando eu voltar da Bahia, terei muito o que contar, ó padrinho, não se zangue, que eu nasci no samba e não posso para fora me chamar. Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho, mas eu vim de lá, pequenininho, alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Só faltou um pandeiro aqui pra mim acompanhar, Negabia, hein? Que legal, que maravilha te receber aqui, essa voz de Negabia, que é a nossa convidada dessa sexta-feira, Ingrid Rocha. Negabia, seja bem-vinda à CBN. Muito obrigada. Você e o... O Dedé Moniz. O Dedé Moniz. Ingrid Rocha, me ajude nesse bate-papo de sexta-feira, é hora de música na CBN. Bom dia, Otávio, bom dia aos nossos ouvintes que estão também assistindo a nossa live no Facebook. Bom, hoje a Negabia está aqui, ela está há cinco anos em Campo Grande, ela é lá de Goiás, está produzindo um EP novo e participa de vários festivais pelo Brasil. Hoje ela vai falar sobre isso, vai contar também um pouquinho da história dela. E, bom, pra gente começar, eu gostaria que você falasse sobre os festivais, essa participação nos festivais nacionais. Os festivais são... é um carinho, assim, são meus bibelôs. Eu adoro participar, represento o nosso estado dos festivais. São festivais de música, festivais nacionais. Então, nós encontramos cantores e talentos incríveis e a gente mete a cara e somos cara de pau mesmo e a gente vai. E, graças a Deus, tem sido algo gratificante, assim, a gente tem se saído muito bem. Às vezes a gente não sai muito bem. Acontece. Mas, na maioria das vezes, a gente se sai muito bem. E você também já participou de uma banda gospel? Eu participei. Em Brasília, eu cantava numa banda de black music gospel. E me deu, assim, uma segurança vocal muito grande. Porque é algo que eu gosto muito. O R&B é algo que faz parte da minha vida desde muito cedo. E era muito bacana fazer parte. Se chamava Dreams Coral. E como é que foi essa transição? Do gospel para o samba? Cara, foi tudo... Depois que eu vim para Campo Grande, muita coisa nova aconteceu na minha vida. Deixa eu pegar carona, assim. Antes do gospel, você já tinha uma quedinha pelo samba? Ah, sim. Na minha casa, você ouvia muito samba. Já está no DNA, já está no sangue. É. Meu pai ouvia muito Benito de Paula, o Meg Neto. E meu avô sempre gostou muito de chorinho. Apesar da religião, a gente sempre gostou de música boa. Independente de religião. Que é muito bom. Esse equilíbrio é muito legal. É. Foi legal. Para mim, acrescentou na minha vida. Tanto como pessoa, como artista. E como é que foi essa chegada? Você veio lá de Goiás, aqui para Campo Grande. É. Eu vim de Goiás, terra dos sertaneiros. Dos sertaneiros. Vim de lá. Sou goiana, realmente. E, assim, não foi muito legal essa minha vinda. A história não foi muito boa. Porque eu vim para cá porque minha mãe morava aqui. E minha mãe estava muito doente, desenganada pelos médicos. Então, eu larguei tudo lá. E não tinha mais nada para mim em Brasília. E eu falei, vou aproveitar esses últimos momentos com a minha mãe. E eu vim para cá. Infelizmente, ela faleceu em janeiro de 2014. E eu falei, vou começar a vida nova. Cidade nova. E, graças a Deus, estou aqui. E o samba e Campo Grande? Campo Grande e o samba. Como é que é esse mercado aqui? Então, eu conheci essa pessoa, que hoje é meu marido. E eu não queria mais cantar e tal. Estava desiludida. Eu tive um divórcio. A morte da minha mãe e tudo ao mesmo tempo. Eu, cara, não quero saber de música. Vou ver outras coisas. Vou continuar estudando para concurso. Porque eu estudava para concurso e tal. E aí a gente se conheceu. Ele não sabia que eu cantava. E ele sugeriu. Por que você não canta samba? Eu, ah, samba? Eu conheci os sambas e tal. Aqueles que eu via na minha casa. E ele montou um repertório para mim. Montou um show. Fez contatos. Quando eu vi, eu já estava no palco cantando samba. Foi assim. Então, vamos ouvir mais samba? Vamos. De contas, hoje é sexta-feira. É dia de samba. É dia de música. É dia de cultura na CBN. Dia de samba. Vamos lá. Vamos lá. É água no mar É maré cheia Mareia Mareia É água no mar É água no mar É maré cheia Mareia Mareia Contam que toda tristeza Que tem na Bahia Nasceu de uns olhos morenos Molhados de mar Não sei se é conto de areia Ou se é fantasia Que a luz da candeia Lumia pra gente contar Um dia a morena Enfeitada de rosas e rendas Abriu seu sorriso de moça E pediu pra dançar A noite emprestou as estrelas Mordadas de prata E as águas de amaralina Eram gotas de luar Era um peito só Cheio de promessa Era só Era um peito só Cheio de promessa Era só Era um peito só Cheio de promessa Era só Era um peito só Cheio de promessa Era só Você com esse sangue de carioca Que você tem ouvindo isso aí Tá quase sambando aqui Ah, saudade Deu saudadezinha E né, Gabi, eu queria que você falasse também Sobre o seu novo EP que está produzindo Começou a produzir Isso aí, está sendo produzido por Gerson Espinosa Um grande músico aqui da cidade Com música de Dedé Muniz Música de Deco Rosas E a gente está trabalhando bastante em cima disso Tem três anos que eu canto profissionalmente aqui na cidade E acho que era o momento De fazer o trabalho E estou bem focado nisso Está ficando legal, está ficando bonito É isso Aqui em Campo Grande vocês se apresentam Como é que está o mercado Como é que a gente pode ouvir o samba Como é que a gente pode ouvir o ritmo de vocês Olha, eu tenho me apresentado bastante No Sesc Morada dos Baís É um lugar incrível, lindo Entrada franca Petiscos, cerveja gelada E galera vai em peso A galera dança A galera se diverte Então é um lugar que eu adoro cantar Tem o Ranchos Beer Que é um lugar que eu gosto muito de estar também Lá com o meu amigo Toninho E... Bom, como eu estou nesse processo de EP Eu dei uma segurada nos shows para focar, né? Mas a partir do dia... Dia 14 de... Inclusive, não vou falar Dia 14 de agosto Vai ser o pré-lançamento desse EP Lá no Sesc Morada dos Baís Estão todos convidados Inclusive É de povão E normalmente os meus amigos do samba Eu sempre estou indo no samba deles Para sentar com eles E bagunçar e tal Eu acho que elas citem isso E eu acho que eu gosto muito dela Porque eu me identifico com ela Nesse sentido Enfim, Alcione Uma grande voz Assim Para mim É... Mete Carvalho Infelizmente nos deixou É... Mas o legado ficou E também uma grande inspiração Para a minha carreira Ingrid, a gente vai encerrar O programa de hoje Ao som da Negabi Mas eu quero agradecer Você que acompanhou a CBN Durante a semana Você que nos acompanha Nas redes sociais No Instagram Arroba CBN Campo Grande No Facebook.com Arroba Facebook.com Barra CBN Campo Grande Dizer que segunda-feira Oito e meia Nós vamos estar de volta Mas aqui o fim de semana Não para Amanhã tem CBN Agro Tem CBN Motors Festas e eventos E Viva a Casa CBN Acompanhe a partir das oito horas Da manhã aqui Ingrid, obrigado Obrigada, Otávio E um bom final de semana Para todo mundo Muito obrigado por ter vindo Eu que agradeço Melhorar, animar um pouquinho Porque é o único dia Que a gente ouve música Na CBN é de sexta-feira Que bom Quando quiserem Estarei de volta Obrigado também A presença A dar ritmo aqui Para a gente Voltem mais vezes Pode Tenho certeza Rapidinho Em novembro Eu estarei no Birosca Em São Paulo Um show especial lá Que estiver aí Por São Paulo Por favor Nos prestigiem Bom 10h59 Nós temos um minuto e meio Valdir Vamos encerrando o minuto Ao som da Negabi Encerrando a nossa semana Aqui na CBN Música atoral É o samba Eu sou o samba sim Na verdade hoje o samba sou eu Impossível ele sair de mim De tal forma agarrou-se a minha alma Ao som do pandeiro e do meu violão Numa roda de amigos Trazendo alegria pro meu coração É o samba É o samba É o samba É o samba Eu sou o samba sim Na verdade hoje o samba sou eu Impossível ele sair de mim De tal forma agarrou-se a minha alma Ao som do pandeiro e do meu violão Numa roda de amigos Trazendo alegria pro meu coração Numa roda de amigos Trazendo alegria pro meu coração Numa roda de amigos Trazendo alegria pro meu coração CBN Campo Grande Oferecimento Unigran Capital A única em Campo Grande Com nota máxima no MEC Unimed Campo Grande Cuidar de você Esse é o plano Tchau Tchau